Boa tarde! Estamos aqui começando mais um Henshin Online. Estou aqui com a Eila do Marketing. E aí, galera! E eu sou a Taki da redação e a gente vai falar sobre formatos de mangá. Mas antes de falar dos formatos de mangá, nós temos o quê? Temos o recap, vamos lá? Então, roda! Rapidão, as principais novidades JBC dessa semana. Então, a gente teve anúncio de Heroes, o novo mangá de Hiromashima, que reúne Fairytale, Eden Zero e Heavy Master. E você sacou, né? Você é esperto, não precisa nem falar, né? Heroes, Hiromashima, né? Tem essa brincadeirinha aí com o nome dele. Então, estreia mundial junto com o Japão, semana que vem, Simul Pub, dia 16 de outubro, quarta-feira. É isso! E lembrando que nessa mesma quarta-feira, dia 16, não teremos o capítulo de Seven Deadly Sins que volta na outra semana. A gente tá seguindo o Japão. Então, quando não tem no Japão, não tem aqui também, obviamente, certo? E ainda no mundo digital, temos o lançamento de Fruit Basket, nosso querido Furuba Volumes 1 e 2, que equivalem praticamente ao primeiro volume da nossa edição especial, agora em versão digital. Então, Fruit Basket, versão Tancorom ou Tancobom, como você quiser, em versão digital também já disponível nas principais plataformas. É isso! Esse recap foi te tirar o fone, hein? Muito! Maravilhoso! Então, vamos lá! Falamos sobre formatos de mangás! Isso aí! No Japão existem diversos formatos de mangás. Mas você já se perguntou como é que começa a história de um mangá? Como é que começa ele? Na cabeça do autor! Cara, a manga cai e pensa na história, vai lá e cria! Sim, mas então como é que começa a publicação de um mangá? Agora sim, nós estamos falando de formato. Eles começam com capítulos, que podem ser digitais ou impressos. Exatamente! Os impressos saem em revistas. Como é que são as revistas? As revistas podem ser semanais, podem ser quinzenais, mensais, bimestrais, trimestrais... Às vezes tem uns mangás que demoram um ano pra sair, né? Mas não vamos entrar em detalhes. Tem revistas, né? Tem, por exemplo, Shonen Magazine, tem Gang Gang Comics, Shonen Jump, Nakayoshi... Tem vários tipos de revistas. Essas são revistas semanais. Sim, e revista semanal tem em média 22 páginas por capítulo. Isso, e tem vários magazines aqui dentro. Exatamente, não é só um, são vários títulos, né? E esse é um exemplo de revista mensal. Olha o tamanho desse negócio! E as revistas mensais, os capítulos tem em média de 30 a 40 páginas. Às vezes, até mais capítulos. Sim, mas depois que os capítulos saem nas revistas... O que acontece? Eles são compilados no formato que a gente chama de Tankobon. Que são esses aqui! Exatamente! Então, por exemplo, vamos fazer a diferença de Tankobons também. Então, por exemplo, o Tankobon de Blue Exorcist, Bom, ele é um mangá que é mensal. Então, todo mês, né, publicado um capítulo. Então, pra formar um compilado, um Tankobon do Blue Exorcist, ele demora em média seis a sete meses. Porque tem seis capítulos e leva seis meses pra publicar! E aí, o fandom sofre! Tem isso! Sofre muito! Então, passados seis meses, aí compila aí um Tankobon. Aí, depois, ainda tem que fazer a capa. Às vezes, o autor, né, dá uma retocada. Às vezes, põe... Ah, não é essa, de repente, né? Ou seja, seis capítulos pra sair o capítulo... Compilar a história e mais um mês e meio aí pra produzir o volume. Exatamente! Exatamente! E também tem os outros... Semais, como, por exemplo, o Adem Zero. Ou seja, demora um pouquinho menos. Por quê? Aqui, você tem no primeiro volume e foi em menos, porque tinha mais páginas nos capítulos. Mas os outros volumes são em média nove capítulos por volume. Dez, dez capítulos, né? Dez, nove capítulos. Ou seja, uns dois meses, dois meses e meio no máximo ali. Você já tem um... Um compiladinho de mangá. Por isso, a publicação de um mangá que é publicado semanalmente, nem por capítulo, é mais rápida que um mangá que é publicado mensalmente. Mas é só isso? Não, ainda não, galera. Não, ainda não, tem mais, gente. Que mais que tem ainda? Temos o Shinsoban. O que é o Shinsoban? Ele é quase uma reimpressão. Exatamente, né? Ele é um pouco... Tem... Mesmo os volumes que são de Tankobon. Então, por exemplo, o Silver Moon é uma coleção que é Shinsoban, que ele tinha 18 volumes no Tankobon e no Shinsoban, 12 voluminhos. E qual a diferença? Bom, ele tem alguns estrezinhos, né? Sim, a capa é nova. A capa é nova, tem... Às vezes a página é diferente também. Às vezes tem páginas coloridas também, né? Então, é como se fosse uma reimpressão do Tankobon. Mas, além disso, nós temos o Bunkoban, que é quase o nosso Biggie. Só que não é o nosso Biggie. Por quê? Aproximadamente, né? Que eles são dois volumes do Tankobon e um... Pequenininho. Exatamente. E a gente pode chamar também... É como se fosse uma edição... Um guard pocket. Porque ele é um pouquinho menorzinho. Ele tem um preço um pouquinho mais baratinho. Então, é a pessoa que, por exemplo, só quer conhecer a história. Digamos que não liga muito pra tantos extras, né? Então, é essa pessoa que quer conhecer a história e tem lá guardadinho com você. Mas, aí, nós entramos agora naqueles maravilhosos... Que todo mundo gosta. Que são as edições de colecionador. Exatamente. E aí, a gente começa com quem? Os Cavaleiros dos Odíacos. Han Zen Bang. Eles são de luxo. Edição definitiva, praticamente, né? Sim. Então, nas minhas mãos eu tenho... Opa! De Cavaleiros dos Odíacos! Hoje eu passei, eu vou usar o sacado. Então, ele é um formato um pouquinho maior que um Tankobon, né? Como vocês podem ver, né? Esse aqui é um Tankobon Can Zen Bang. De Cavaleiros dos Odíacos. Ele é um pouquinho maior. Bom, ele tem a gramatura um pouquinho maior de papel. Ele também tem alguns extras, páginas coloridas, né? Por exemplo, o Tankobon, ele é publicado tudo em preto e branco. Salvo exceções. Mas, o Can Zen Bang, ele tem páginas coloridas também. Por exemplo, esse aqui. Na versão do Tankobon, ele foi publicado em preto e branco. Agora, no Can Zen Bang, vocês podem ver tudo colorido. E no caso do Can Zen Bang de Cavaleiros dos Odíacos, o autor incluiu outros extras. Como alguns pôsteres e algumas edições. Ou as capas das shonens onde ele saiu. Ele foi publicado. E também, o volume da coleção é um pouquinho reduzida. Por exemplo, Cavaleiros dos Odíacos, o Tankobon tem 28 volumes. E o Can Zen Bang tem 22. Por quê? Porque um volume de Can Zen Bang tem aproximadamente um volume e meio de um volume Tankobon. Por isso, o número é um pouquinho mais seduzido. Então, é uma edição de colecionador, ó, pra você pôr bonitinho na sua estante. Mas não é só essa edição de colecionador que existe. Não, tem mais. O que mais que tem aí? Tem o Aizoban, galera. Sim, de São Amorzinho. E no caso aqui, a gente tá apresentando de Fruit Basket. Mas não existe só a Aizoban de Fruit Basket, tá? Vale lembrar que existe a Aizoban de vários outros mangás no Japão. Ah, sim. Tipo, a gente só tá falando dos formatos, né? É. Tem vários títulos. Tem vários títulos por aí do mundo. E no caso do Fruit Basket, a gente tá mostrando essa edição pra vocês. O Aizoban, ele é caracterizado por uma edição de colecionador de luxo. Que também tem algumas peculiaridades. Como uma capa diferenciada, redesenhada pelo autor. Tem algumas artes que são revisitadas. Textos extras, como entrevistas que eles colocam. Páginas coloridas no começo. Páginas de extra. E, além disso tudo, em alguns casos, edições limitadas. E se você não pegar... Chora depois, porque não vai ter mais. Já era, não vai ter mais. Sim. E o Aizoban é essa coisinha fofa aqui do nosso coração. Né? Mas tem alguns mangás de colecionador Que não levam o nome nem de Aizoban ou de Kanzenbam. Como é o caso de… Por exemplo, essa aqui é a Kyukyokuban. Que é Extreme Edition. Não vai ser Kanzenbam, mas com um nome diferente. Porque também ele tem capas redesenhadas. Tem alguns extras, páginas coloridas. Algumas colecionidades redesenhadas. Algumas extras. Às vezes tem entrevista com o autor. Então tem muitas extras também. Páginas coloridas. Exatamente. Que nem o Kanzenbam praticamente. Tem verniz na capa. tem algum versniz localizado alguns detalhezinhos aqui e ali elas são escurinhas que a gente que é colecionador ama o negócio então é isso aí mas tem outro caso que é o Akira que Akira é Akira e ele não tem nome de Kanzenban mas ele é uma edição master ultra, blaster, advanced da vida ele não tem outro nome mas é uma edição de colecionador então foi revisitado pelo autor também tem as artes revisitadas, as artes redesenhadas e toda essa coisa maravilhosa que colecionador ama de termestante e outro caso é o Ghost in the Shell Ghost in the Shell é uma obra remasterizada pelo autor que curiosamente não saiu primeiro no Japão a primeira reversão remasterizada de Ghost in the Shell saiu aqui no Brasil isso aí galera então é uma obra em um formato novo que saiu aqui pra gente e que agora tá saindo aí pelo mundo todo também sim, é isso aí e não existe só edição de colecionador ou edição simples assim no Japão existem vários outros formatos a gente falou um pouco mais dos principais né, que a gente conhece mais também sim, e aqueles que você encontra com mais facilidade exatamente, por exemplo tem a versão Combinibang que é lá no Japão é uma versão um pouquinho digamos um pouco mais entre aspas descartável você tá numa viagem quer uma leiturinha você compra lá e depois pá, joga fora ou passa pra frente também você pode passar por coleguinha com essa obra também então existem muitos outros formatos de mangás sim e se você conhece um formato novo diferente ou sabe alguma curiosidade conta aqui nos comentários pra gente a gente não que vocês escrevem exatamente e esse foi o nosso Rish Online de hoje muito obrigada pela companhia obrigada a você então é isso aí siga na Editora JVC nas nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram mangajvc.com.br para saber as novidades da Editora JVC fique sempre atento no Instagram da JVC pros nossos JVC vídeos com novidades fresquinhas é isso aí semana que vem tem mais curta, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo de tudo é verdade tchau, tchau galera agora eu vou contar spoiler pra vocês mas antes da gente falar sobre o nosso assunto vamos falar de que? de recape exatamente manda aí eu vou usar o primeiro, tudo bem vamos lá vamos só pular isso daí não, ela vai fazer eu vou cortar ali primeiro tchau